De grama não tem o que reclamar não. É verdade, lá vem o Denis, tabela feita, atenção, olha o Horizonte chegando, olha o chute, bem colocado, chegou ali o Danielzinho de perna esquerda, bola resvalou na marco, novamente é o Lincoln, atenção, tocou mais atrás, olha o Paulo Vito, o Paulo Vito aprumou, bateu! Muitas possibilidades não tem se colocado muito bem na hora de finalizar. Olha o lançamento pra área, toque de cabeça, chega a primeira zaga aqui do outro lado, recebe. Profabação da equipe mandante aqui, mas um lance aí. Lá vem o Erivelto agora, aprumou, bateu, nossa senhora, mas pegou na orelha da bola. Danielzinho, abriu pra Lito, atenção, Floresta chega, levantamento na segunda trave, olha o toque de cabeça, espalma, Lucas! O dali zaga e o Max, insiste a equipe da casa, na disputa de cabeça melhor para o Erivelto, ele aprumou, bateu, pegou muito embaixo da bola. É a segunda tentativa do Erivelto, tentando ali o senhor Fabrício Douglas, os atletas, para que eles não possam cometer a falta. Olha o levantamento do toque de cabeça, possa bolar pela linha de fundo! Costados do Denis, dominou lateral direito, olhou para a área, atenção, levantamento na segunda trave, dominou, olha a chegada do chute! Vem chegando, vem dominando, tocou para a ronda, na quina da área, devolução de bola, aprumou, Tadeu de novo, bateu! Ô Tadeu! O Douglas, Erivelto, quem vai é o Anderson, não sei quem, agora o Anderson chutou! Confesso que assustou-me um pouco. Uma acordada, fez com esses jogadores tentarem mais criar oportunidades e não desistir do lado. Lá vem chegando agora a equipe, olha o chute cruzado! Palominha! Gol! Olhou para a área, olha a infiltração aqui do Danielzinho, a bola chegou para ele, atenção, cruzamento na segunda trave, tira de cabeça o Lito, escora ali! Chega na recomposição, ele vai levando para cima, na marcação, cortou para a esquerda, lançamento na punta, Palominha chutou cruzado, chegou na confusão no meio do mundo, tira dali a zaga e o juiz deu o pênalti! Não autoriza de perna esquerda, correu para a bola, vai para o Molucato! Gol! Do Horizonte! Tadeu, camisa de número 6, ele vai de coraçãozinho para a torcida! Acordo feito para Everton, dominou na caixa dos peitos, botou a dita cuja no terreno, vai levar para cima, bom toque na ponta, atenção, chutou cruzado! Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram, acesse twitter.com.fcfutebol e instagram.com.fcoficial. Inscreva-se, curta a nossa página facebook.com.fcfutebol.